Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos fazer um desafio, vamos ver se a minha prima consegue andar de lá, vou botar sentada. Vai! Vai tentar sentar. E vai lá tentar andar. Eu acho que ela vai andar a rodar. Aí ela vai cair, certeza. Não é possível não cair. Eu vou para cima da cama que é melhor, senão tu vais-me atopular. Vamos lá, estamos aqui em cima da cama ver se ali vai conseguir. Vamos lá. Não, andar a sentada só. Tentar andar sentada. Aí ela vai cair. Vamos ficar aqui até tu caís. Os inscritos só querem ver caís. Se estivéssemos a filmar a bocado é que ia ser. Porque a bocado é que ela me deu um tombo. Olha olá 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 já não para. Já para! Já para! Cairou mais uma vez. Maior. Olha lá Teta, mais uma vez só. Atropelou o próprio pé. Olha lá Teta. Já começou, já começou. Está aí devagarinho, cada vez mais rápido, olha, está aí cada vez mais rápido. Aí, aí, já fui encontrar coisa. Eu vou tirar aquela cama daqui porque isto é de plástico. Olha, olha, olha. Não consigo. Vai, direi, isto é melhor, é melhor. Vai, mete aí em cima de cá. Não vai cair. Está ali o sapo. Espera, vamos pôr. O teu sapo, olha ali o sapo. Espera, eu não consigo agora. Espera aí. Deixa-me pôr no meio, direita. Eu já estou a usar e nem tenho nada. Vem. Olha, olha. Ele dançou-lhe já muito. Foi contraditivo, claro. E é isso pessoal, deixem o like e inscrevam-se no canal. Tchau.